Eu vou voltar muito a estar contigo de mim, não me lembro de acasar Vai ter desde a nossa casa, vai dar progresso com o seu Onde eu vou ter a minha população Fala, fala A medida, a medida Onde eu vou ter a minha população 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 Eu vou ter a minha população